para vocês verem que achei a última aula e que já fez com outros custos comigo tentar entender um pouco a diferença do uso do mundo para o centro é esse tá eu vou falar de algumas particularidades que existe no centro é esse aqui para mim dificulta um pouco para o iniciante para entender um pouco não entender que o funcionamento mesmo mas para o uso em si tá principalmente para testes e tal e primeiro existia existir sempre existiu e eu acho que ainda vai continuar existindo sempre essa ilusão de que quanto mais difícil uma coisa na tecnologia mas mas você tem aprende mais se aprende mas você não sei nem aprende mas você parece que é mais sábio do que outra pessoa que usa alguma coisa facilidade existe uma certa discussão sobre a questão do uso por exemplo do Windows com Linux aí as pessoas falam que o Windows é mais fácil é mais simples e aí as pessoas usam então e eu sempre tenho um discurso que eu acho que o uso da distribuição o uso do sistema operacional vai muito da sua necessidade do que você se adapta do que você acha mais simples para você é o colega na última aula falou sobre a questão do Slequa não sei se vocês usam ou já usaram já ouviram falar do Slequa é uma distribuição muito rádio muito rádio mesmo mesmo ali para quem já tem bastante experiência ou quer ter uma experiência de uma de uma distribuição mesmo que você usa muito código você tem uma necessidade muito de utilização de shell e de comandos cara para quem está começando ou para quem ainda não tem muita experiência acaba sendo choque claro que se alguém quiser começar já no parte hard quiser ir a fundo de boa mas eu acho que a ideia de você começar com outra distribuição de suporte e instalação por exemplo de drivers para você usar no seu dia a dia ótimo se você tiver um outro computador tiver alguma outra estrutura que você consiga fazer teste com outras distribuições, eu aconselho você usar todas, o que vocês quiserem CentOS, Red Hat Slackware, Suzy, Debian algum outro, vai estalando, vai testando e vai ganhando conhecimento de um pouco de cada um e principalmente saber um pouco da diferença entre um e outra porque, como a gente falou, normalmente quando você entra numa empresa menor ou a empresa que está começando, ou se você tem sua própria empresa, que está montando uma estrutura para você, você acaba escolhendo a distribuição que mais e adapta, ok pessoal todas as distribuições são boas, todas as distribuições tem seu valor não tem uma distribuição melhor que a outra, até porque o Linux tem uma coisa o Linux é só um grupo de pessoas que se juntaram para fazer uma distribuição usando alguns pacotes e algumas coisas, mas assim você pode adaptar a distribuição que você quiser para o que você quiser, criar pacotes próprios, criar seu próprio kernel fazer toda a adaptação do Linux da forma que você quiser por isso que tem muita essa mistificação a Exocente OS é melhor, o Dani é melhor todas elas têm a mesma funcionalidade, você tem os mesmos recursos todas elas você consegue adaptar da melhor forma possível por isso que eu acho que essa discussão sobre qual é melhor porque se usar um ou outro não é muito válido para o objetivo para o seu estudo para o seu curso, para a empresa e tal eu acho que esse discurso acaba sendo muito mais corporativo sobre a questão da segurança, sobre a questão cara, não, vai ter suporte ou não vai ter e aí foi o que o colega nosso não sei se ele está aqui na aula falou hoje sobre a questão do do Centio OS o Centio OS é uma distribuição que realmente é muito corporativa e sempre foi usada e é muito usada em ambiente corporativo de uma forma realmente bem ampla eu sempre dou exemplo quando eu trabalhei no LocalWeb a LocalWeb estava em uma mistura ali pelo menos no meu setor a gente tinha mais ou menos 200 servidores 180, 200 servidores virtuais em Minux e estava muito dividido entre Tebian e Centio OS e a gente está começando por uma decisão comercial uma decisão interna de começar a migrar todos os Tebians para a Centio OS que aí chegou no final do ano eu não lembro exatamente se foi no final do ano ou no início desse ano a Red Hat informou que a Centio OS ia parar de suporte e ia parar de ter suporte e ter atualizações como era feita hoje ou seja a Red Hat meio que fechou o Centio OS para o uso mais enterprise ou seja ele passou a não ter a versão 7 alguém tinha comentado também no grupo eu acho que foi a mesma pessoa a versão 7 ainda tem suporte eles garantiram que vai se manter o suporte até 2024 se eu não me engano 2025 porém as ações mais novas já não vai ter esse suporte prolongado e aí as empresas ficaram com a mão na frente e eu estou atrás disse caramba então agora migrei todos os meus sistemas e tudo e acabou que eu estou agora na mão da Red Hat ou seja não vou ter mais essas atualizações que a gente já me trazia a comunidade não vai me ajudar e aí as pessoas começaram de novo a pensar cara vou ter que migrar de novo os meus CentOS porque cara para a gente que está no dia a dia ou em empresas grandes e tal precisa de uma estrutura que te dê uma certa segurança e o custo da Red Hat em si para se comprar e para se usar a licença da Red Hat acaba sendo muito caro para uma estrutura muito grande e a CentOS realmente era uma opção e aí se começou uma discussão sobre sobre a questão de qual distribuição ir e aí tem várias opções por exemplo a Oracle Linux fez uma uma jogada muito boa a Oracle tem a Oracle Linux e aí eles fizeram um script que você migra toda a estrutura do CentOS para o Oracle Linux sempre precisar fazer a desinstalação e restaurar novamente ou seja isso era muito bom ele conseguia realmente fazer essa migração e aí essa seria uma opção e aí se discutiu muito sobre a questão do uso do Ubuntu porque o Ubuntu tem a versão LTS que é uma versão de suporte mais alongado e aí você tem uma segurança um pouco maior e aí acabou que o Ubuntu eu penso que vai acabou sendo a maior escolha para as pessoas aí eu lembro da falando aqui no chat Red Hat para ambientes pequenos vai continuar ser gratuito em relação à licença é isso mas aí fica muito relativo o que é pequeno o que é gratuito o que é gratuito em relação à licença é o que eles vão deixar você atualizado com todos os pacotes que eles lançarem de segurança por exemplo o Sudo para quem sabe um pouquinho de ruína o Sudo há pouco tempo atrás mostrou uma vulnerabilidade muito grande com um pacote que foi lançado que qualquer pessoa que tivesse acesso ao servidor não precisava nem ter senha nem nada com um Sudo conseguiria virar root na máquina sem muita dificuldade e esse foi um desespero grande de se atualizar a maioria das distribuições conseguiram lançar um pacote rápido ou algum workaround para resolver a Red Hat vai liberar isso para as pessoas que estão usando de forma gratuita de forma rápida ou você vai ter que tentar se virar com um pacote de CentOS ou do Fedora para resolver essa que é a preocupação entendeu por isso que a gente tem que ter um pouco cuidado em relação a isso e aí para o dia a dia para o seu uso interno de estudo pode ser o que for mas quando você vai para uma estrutura comercial corporativa começa a se preocupar um pouco sobre isso sobre a questão do suporte sobre a questão toda do do que usar tá vocês entenderam que é só um pouco podem falar vocês tem alguma alguma coisa para perguntar o microfone de vocês pessoal está ligado até a gente começar realmente a instalação e se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta minha vamos questionar aqui vamos falar um pouco quem usa o que vocês usam o que hoje vocês usam o que hoje o que é que vocês acham em relação a isso essa questão mística de uma distribuição melhor que a outra uma faz coisa melhor que a outra Luriel queria saber o que você acha do Oracle Linux o maior gosto muito do Oracle Linux acho de novo todo sistema que tem uma empresa por trás queira ou não queira traz uma segurança maior como a Red Hat traz em cima das distribuições que ela segurava e segura que é o CentOS o Fedora aí a Oracle Linux acaba tendo a Oracle por trás acaba fazendo também uma certa segurança em relação a isso e o e acho sim acho sim a Oracle Linux é uma estrutura muito boa é baseada em Red Hat e tem Oracle dando suporte eu só tenho muito receio de acontecer o que aconteceu com a Red Hat que aconteceu agora com o CentOS e acaba acontecendo que é em algum momento a hora para perceber que tem muita empresa grande independente dela que eu tenho certeza que a Red Hat pensou isso viu que todo mundo usando o CentOS imagina eu estou falando da Local Web um setor era o meu setor tinha 200 servidores sendo que sei lá eles já tinham uns 80 em CentOS eles queriam migrar o restante todo para o CentOS você tem 200 servidores em cima de CentOS imagina você fazer uma migração disso o que é que uma Local Web diz se os caras pediam um valor baixo de manutenção ou de suporte eu vou acabar pagando e isso acaba tendo um pouco de é o receio do bom contra os prós e os contros entendeu o Oracle é uma estrutura muito boa tem a Oracle por trás mas fica sempre aquele pé atrás do que vai realmente acontecer com ela o Fábio perguntou sobre a questão da instalação do que a gente vai enfrentar hoje dos artes Fábio como essas aulas são normalmente voltadas para as pessoas que estão mais começando a conhecer a estrutura de Linux a estrutura de um data center a minha ideia já passei pelo bate-papo sobre o Linux já falamos um pouco sobre servidores web e aí minha ideia hoje nos atos é eu vou instalar um CentOS para quem nunca viu a instalação ou para quem tem alguma dúvida tirar sendo que a última aula que eu falei foi feita em Ubuntu para poder mudar um pouco a questão de questionamento que teve sobre distribuição eu preferi fazer isso que no CentOS vou falar um pouco sobre a questão do CentOS para iniciante algumas coisas basicamente é uma ou duas coisas que eu vou falar que eu acho importante vocês tenham cuidado quando vocês forem instalar o CentOS porque tem muita gente que acaba demorando muito tempo de fazer esse trobo-en-chute que é a utilização do Fyron e do SE-Linux e depois vou instalar os ABIX vou mostrar a documentação oficial e vou mostrar para vocês a questão que você pode usar em cima de NGix ou do Apache pode usar MySQL e Post e outras dessas opções vamos fazer uma instalação mesmo dos ABIX vou mostrar a questão do agente que é instalado no próprio servidor para ver mais ou menos como funciona e já tenho aqui um punto instalado então essa disponível aqui já está instalado está em raiz mesmo final da meio eu vou instalar um agente dele e vou mostrar para vocês como é que o ABIX pega essas informações ou seja como configurar o agente no cliente no outro servidor para ele também pegar essas informações o Leandro perguntou no meu uso pessoal eu uso o ABIX de tempos em tempos eu moro para XFCE da vida mas atualmente estou no ABIX para o mínimo e daí eu vou instalando e resolvendo as coisas quando sou eu legal Leandro se você gosta do ABIX cara eu falei vai cara já mudei tanto de distribuição eu sou assim minha paixão mesmo paixão é pessoal é o Debian eu sou apaixonado pelo Debian porque primeiro porque eu acho que é um sistema muito estável muito bonito e eu já fui desenvolvedor do Debian do Debian BR-CDD isso há uns 15 anos 14 anos eu era da equipe do Debian BR-CDD aqui no Brasil antes de ela terminar o desenvolvimento aqui no Brasil ou seja deixou de existir a versão Brasil e aí eu tenho uma paixão muito grande pelo Debian mas já usei isso já usei o ponto aí hoje eu estou com o Linux Mint no Windows no Windows notebooks aí depois eu não estou gostando do Linux Mint vou lá já tentei o Manjaro aí vou testando também vou conhecendo e aí a questão você falou do XFCE para quem não conhece o XFCE que o Leandro falou tem a questão é o ambiente gráfico diferente por exemplo do Windows que você vê só tem essa parte gráfica que vocês estão vendo que é a interface gráfica do Windows no Linux você tem a opção além de escolher a distribuição mas você ainda tem a opção de escolher qual é a interface gráfica que você vai usar e o XFCE que ele falou é uma interface gráfica que é muito leve uma parte gráfica que você tem realmente o uso de recursos de memória você usa a sua máquina muito pouco ele está sendo uma boa opção para quem não quer gastar muito recurso da máquina ou para quem tem alguma máquina realmente com um pouco menos de estrutura e quer usar o Linux com bastante eficiência e aí para quem não conhece eu já falei isso na minha aula de Linux e quem já fez o curso de Linux comigo sempre sabe que é um dos assuntos que eu sempre falo que é a questão do que nome do KDE aí você tem o Linux Mint que traz aí o Synomon aí depois você vem aí o Mate e aí você tem várias coisas sim Antônio é o que eu já falei mais cedo o CentOS já não vai ter mais suporte a versão a Red Hat prometeu que a versão 7 vai se manter o suporte se eu não me engano até 2024 eu não sei exatamente quando eu não 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 lembro de cabeça agora o Windows Live do CentOS 7 mas a versão por exemplo o 8 eles já vão morrer esse ano mesmo o suporte e a 9 já vai vir uma estrutura nova que a Red Hat ainda não deixou muito claro como vai ser isso mas já não vai ter mais suporte para a comunidade o Leopold está falando que usa o Ubuntu gosta mais do Debian o Fábio a gente vai instalar a versão 5.0 por que eu não vou instalar a 5.2 eu já vou abrir aqui o site da da Zabbix vou mostrar para vocês esse é o site deixa eu abrir o site mesmo dele a mesma coisa que acontece com o Ubuntu é a questão que mais ou menos que acontece aqui com com os Zabbix deixa eu ver aqui se eu tenho aqui a parte de versão deles tá é o que acontece tudo pessoal que pensa esse nome aqui LTS é long term suporte ou seja é um termo longo de suporte na tradução a grosso modo mas na verdade é o que as distribuições ou programas por exemplo o Ubuntu as versões versão 20.04 é a versão que tem LTS ou seja é uma versão que as empresas normalmente mantém um suporte tá ou seja um foco de suporte maior para aquela versão normalmente com 5 anos ou mais focada naquele suporte eles lançaram a versão 5.2 que é uma versão normal é uma atualização da 5 tá já tá aqui um pré-release a versão 5.4 só que você vê essas 2 e 4 são versões ainda meio que de teste com algumas coisas que eles estão testando novas a uma possível lançamento de uma versão 6 ou seja pra uma versão pra um teste pra vocês começarem a aprender então vocês podem instalar até outra versão 5.2 5.4 aí pra começar a pegar e tentar entender qual é a diferenciação entre uma e outra mas pra quem tá quem tá é indo mesmo como é a nossa ideia que é começar vocês começarem a usar esse tipo de estrutura pra ambiente corporativo pra empresa que vocês trabalham pra vocês prestarem suporte pra alguma empresa ou vender esse tipo de serviço a gente eu sempre recomendo usar a versão instável mesmo a versão de suporte longo pra dar um apoio maior aí a vocês o Robson Romero tá falando estou iniciando no Minutes tem uns 20 anos de conhecimento do Windows qual devem instalar pra iniciante Robson eu sinceramente escolheria usar o Ubuntu tá por questão mesmo de usabilidade porém tem uma como eu falei não é só questão de usar a distribuição mas usar também interface gráfica quem vem muito do mundo do Windows tem uma dificuldade maior de se integrar o Linux primeiro a primeira coisa é o impacto visual é quando você vai lá e abre o sistema e vê por exemplo o Gnome que é o padrão que vem no Ubuntu no Debian na maioria das distribuições ele tem uma interface um pouco diferente um pouco não ele é totalmente diferente do Windows os botões são diferentes a estrutura onde tá a barra de enrolagem a barra de tarefas é diferente ou seja tem uma usabilidade um pouco diferente e aí se você não tiver paciência de começar a entender como é que funciona isso você vai acabar dizendo cara o Linux é uma merda o Linux é ruim o Linux é difícil de usar ele vai acabar não usando e aí muita gente acaba indicando o KDE ou por exemplo o Linux Mint que tem o Synamon que são distribuições ou interface gráfica que tenta manter um padrão um pouco mais parecido com o Windows que é ter um botão ali parecido com o Iniciar a barra de tarefas aí embaixo o botão ali do relógio da data é no mesmo lugar que o Windows ou seja manter uma estrutura igual e aí você tem a opção do Ubuntu que é o até o que eu produzo que é o Kubuntu que é essa versão do Ubuntu com KDE que é uma interface gráfica um pouco mais parecida com o Windows aí tenta ver o Kubuntu mas não descarta usar o próprio Ubuntu não para ver e se em uma das vezes vai te agradar tenta o Linux Mint por exemplo não sei se alguém aí que também está começando começou recentemente tem alguma indicação para dar para o Ops porque como eu falei pessoal eu não sou muito usuário do Linux interface de ambiente de uso de interface gráfica tá normalmente meu foco no Linux mesmo hoje é parte de servidores é parte de shell e suporte ao servidor eu acabo que eu não sou muito atualizado nas funcionalidades ou nas distribuições mas como eu falei como eu instalo outras para poder testar e até para a questão da aula e tal eu acabo tendo esse conhecimento por exemplo o Jipping sim é uma interface interessante se eu não me engano é o Jipping que é o que tem uma interface parecida com o MacOS é o Jipping ou o Zorin OS o Zorin OS já está falando que é parecido com o Windows o Jipping então que é o parecido com o Mac aí por exemplo quem usa Mac ou quem conhece um pouco o Mac o Jipping é uma distribuição que parece bastante com o Mac que tem aquela barrinha ali no meio e tal é bastante interessante também cara o Linux é uma coisa engraçada interessante porque ele parece uma reportagem mais uma vez que eu vi sobre a possibilidade por exemplo quando você chega no supermercado aí na verdade falando até dos Estados Unidos que tinha a sessão de cereais matinais e aí o repórter estava falando justamente disso da dificuldade que as pessoas têm de hoje poder comprar por exemplo um cereal matinal porque o cara mostrou tinha um corredor de mais ou menos uns 30 metros de cumprimento tinha cereal de arroz de feijão de chocolate formato de milho de cara tinha tanta coisa assim mais de 100 opções que as pessoas acabavam ficando meio confusas de escolher e aí acabam não se preocupando com a questão de saúde com a questão do do que tem ali do que realmente contém ali e tal e acaba tendo a mesma coisa no Linux como o Linux é um open source qualquer pessoa pode fazer instituição qualquer empresa pode fazer instituição e qualquer pessoa pode acabar customizando isso existe uma uma opção muito grande um nec muito grande por isso que eu acho que você acaba tendo que ter um pouquinho aí de paciência no início de escolher um ou duas ou três ali e tentar ir instalando e testando pra acabar se apaixonando gostando de uma e seguir a frente é o Jipping possivelmente deve ser um pouco carregado a gente a fase gráfica dele é realmente bem estruturada bem legal pronto pessoal é isso primeira coisa aqui já abri aqui o site do do Zabbix pra vocês verem a gente vai baixar a versão 5.0 vocês não precisam se preocupar em baixar ele porque a gente vai baixar via instalador que é o I1 mas aqui eu estou dando pra vocês aqui a informação o Zabbix é uma estrutura bem legal aqui de documentação que você escolhe qual é a versão qual é a distribuição pra quem tiver a gente vai usar o CentOS qual é a base de dados eu não sou muito experto em relação a base de dados mas o Zabbix dá duas opções de base de dados são as melhores e mais conceituadas de base de dados em open source que é o MySQL Postgres e o WebServe que é o Apache e NGX todas as duas principais opções de servidores web inclusive foram as duas que a gente teve o aulão na quarta-feira e aí você tem essas opções todas de novo você vê que tem um leque de várias opções a gente acaba tendo que isso adaptar mas vai mais pro gosto se você tiver algum conhecimento um pouco maior sobre alguma base de dados dessas você acaba tendo uma escolha mais direcionada quando você for trabalhar em repente de produção mas as duas qualquer escolha que você faça aqui do mais esquerdo do WebServe acaba sendo uma opção bem estruturada porque tanto um quanto o outro as duas opções são muito boas a gente vai instalar a versão mais esquerda com Apache mesmo por questão mesmo só de escolha mas se vocês quiserem depois instalar o que eu quero mostrar para vocês é que é a documentação pessoal a gente vai usar a documentação oficial e é bem simples você vê que são basicamente dois passos tem dois passos distribuídos aqui em alguns passos maiores mas é bem é bem facinho e de novo para quem já faz aulas comigo eu não cabo não preparando ou seja a gente está em aula ao vivo e eu não vou maquiar aqui se der algum erro ou algum problema eu tenho mesmo aqui a documentação oficial vocês vão ver que eu vou instalar o Red o CentOS agora do zero e vamos tentar usar a documentação dele se der algum erro e normalmente acontece algum problema e tal a gente vai tentar fazer aí a adaptação para que funcione e até bom é que a gente aprende de como as coisas funcionam eu vou aqui passar a fazer a instalação do CentOS não cabe aqui falarmos sobre a questão do VirtualBox mas se alguém tiver alguma dúvida e for fácil de apoiar a gente já fala mas eu vou aqui fazer a criação da minha do meu servidor ok se vocês tiveram alguma dúvida podem ir falando quem estiver acompanhando para fazer a instalação podem ir acompanhando comigo e podem tirar dúvida eu vou colocar aqui pessoal 20 gigas porque além da instalação do CentOS a gente vai fazer a instalação dos apps e a gente precisa de um pouco de espaço Fabio sim sim as aulas são todas normalmente gravadas são todas gravadas e depois eu edito e coloco no YouTube e eu mando para vocês o link depois no grupo tá Ulisses de novo foi o que eu falei tá eu aconselho o CentOS sempre foi uma boa escolha mas devido assim se fosse ainda o CentOS tivesse a estrutura que tinha há pouco tempo atrás eu ainda escolheria o CentOS pela questão de ter uma comunidade um pouco mais forte em relação ao uso corporativo tá mas hoje com essa questão da mudança de como a CentOS vai se comportar em relação a suas atualizações e versões que a rede de rádio fez atualização hoje o Ubuntu acaba sendo a minha melhor opção e de novo estou usando o CentOS hoje pra desmistificar um pouco o que um colega nosso falou na última aula que todos os professores só gostam de usar o Ubuntu e aí eu vou mostrar pra vocês que por que que normalmente as pessoas os professores não sou eu só ele acabou colocando e eu sei que é verdade que eu tenho vários amigos que também dão aula e eu já dei aula em empresas e a gente acaba usando o Ubuntu eu vou mostrar pra vocês o por que que o CentOS acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade dos professores usarem porque tem algumas particularidades nele de segurança que acaba dificultando um pouco se você só começar pra instalar o que por exemplo no Ubuntu você pode fazer no Ubuntu você inicia o Ubuntu começa a instalar os pacotes e cara tá tudo mais ou menos funcionando mas o CentOS é uma questão de estrutura tem algumas coisinhas diferentes que acaba dificultando a aula ou tendo que explicar alguma coisa e gera algum assunto que acaba não sendo nenhuma da aula e aí as pessoas os professores normalmente acabam querendo acabam usando o Ubuntu pra dar as formações por uma questão de usabilidade pessoal desculpa eu fiz besteira aqui tá eu eu vou desligar aqui eu montei uma versão do Ubuntu que eu tinha usado aqui e acabou que tá tendo lugar errado eu tenho que montar aqui a versão CentOS ok só vou escolher aqui não é a 8 eu baixei aqui em transferência versão 7 mas de novo Antônio se você for usar e estiver usando pra questão pessoal ou pra uso seu cara quanto é o CentOS não se atenha a isso não tá a discussão que eu tô falando de distribuição é mais pra parte corporativa lembrando que nossas aulas é voltada mais pra vocês aprenderem pra eles entrarem no mercado de trabalho tá pra vocês começarem a pensar como é que funciona e como é que as empresas pensam ou seja eu tenho quase 18 anos vou fazer aí 19 anos de experiência empresarial ou seja dentro de empresas e aqui eu não vou mostrar pra vocês o que é que vocês tem que usar em casa porque é uma coisa muito pessoal eu tô mostrando pra vocês o que é que o mercado acaba exigindo o que é que o mercado acaba se preocupando em relação à escolha das distribuições é eu normalmente também como eu falei como eu sou muito apaixonado eu lembro que antigamente logo no início que eu comecei a trabalhar em 2004 2005 existia ainda uma grande uma briga muito maior em relação a instituição era a briga meio ferrende discussões é mais ou menos aí tá pelo amor de Deus não tô entrando em questão política só pra fazer uma comparação bem besta aqui da polarização por exemplo do Lula e o Bolsonaro tá quem é Lula e quem é Bolsonaro era mais ou menos a mesma briga que tinha quem é Debian e quem era Red Hat na época ninguém tinha CentOS era a mesma briga do Debian e CentOS eu lembro que aqui em Salvador o cara tinha mesmo brigas e tinha um cara um colega nosso eu acho até que eu acho até não até hoje tem uma empresa de tecnologia aqui em Salvador um cara muito conhecido chama Jason o apelido dele de na área de tecnologia e cara o cara era funcionava pelas empresas Red Hat e assim a maioria da galera que andava mais com a gente a galera que fez sua acusagem eu fiz Ufiba a galera que trabalhou comigo também no projeto era a galera do Debian cara parece um enxurrado da galera cair em cima dele era uma briga mesmo e aí as pessoas falavam de falar porque era mesmo complicado mas hoje em dia acabou assim um pouco mais sobre isso acaba tendo ainda uma outra discussão em alguns grupos mas não chega a ter essa polarização não porque já existem tantas outras opções que aí acaba não sendo mas antigamente era só Debian e Red Hat e aí acabava sendo isso um pouco mais 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 terrenho mesmo dessa dele pessoal aqui como eu falei para vocês eu acabo sempre usando a versão em inglês tá por uma questão de de aprendizado eu aconselho também a vocês só vou mudar aqui o meu teclado tá porque o meu layout é em português eu vou aproximadamente na próxima página mas eu vou manter aqui a linguagem mesmo dele em inglês ok se vocês quiserem colocar em português só escolher aqui português não tem problema nenhum tá vou escolher aqui o data time aqui Bahia tá vou fazer para vocês ver se nesse momento então eu salvo agora vou cadê aqui São Paulo Bahia ok ok eu vou colocar português para não ter dificuldade depois no uso tá português Brasil vou remover aqui a opção inglês não tem necessidade de manter vou salvar aqui pronto basicamente é isso eu vou escolher aqui o disco que eu vou fazer a instalação tá basicamente pessoal a instalação não se tivesse é só isso ok mas nada além disso só uma coisa que eu vou fazer aqui não tô conseguindo sair aqui peraí pronto já instalei aqui deixa eu ver a seleção de pacotes tá tem aqui ó a parte mínima ok se vocês quiserem instalar algum outro por exemplo o Gnome o KDE se vocês for participar a parte grata você tem que usar essas opções se fizer um servidor por exemplo com interface gráfica que é o Gnome vocês podem usar isso ok mas eu vou usar a mesma opção mínima ok pra gente ver quais as opções ou se for a qual a gente vai fazer instalação manual ok tá dizendo aqui que minha rede não tá conectada tá eu vou aqui só ativar ela também tá ele vai pegar um IP aqui ok e vou fazer aqui a instalação aí aqui ele pede pra colocar um C de root vou colocar um C bem simples 1, 2, 3 mesmo ele tá dizendo que não pode eu acho que tem que ser no mínimo 8 no CentOS o ponto ainda permite é não vou criar nenhum usuário padrão tá vou deixar aqui com a instalação pronto a instalação do CentOS é basicamente isso não tem nenhum semelhante ela é bem simples eu acho até realmente mais simples do que a do próprio Deben do Ubuntu é tudo numa tela única não tem aquele que tá passando tela por tela ou em passo a passo como tem nas descrições e acaba sendo mais simples pra quem tá aí que tá querendo fazer a instalação quando tá falando aqui pessoal vamos conversar o Léo tá falando aqui que era bom usar um pouco de toda a intimidade comecei a mexer o Curumim demorava 5 minutos pra subir a CD-ROM e não funcionava quase nada mas hoje eu vou ter um problema com a adoção sim, sim o Curumim é maravilhoso quem já fez aula comigo aí de novo do Linux Essentials eu falo do Curumim falo da questão do Morimoto lá que foi o criador do Curumim falo da questão do quanto eu era apaixonado pelo Curumim em relação a questão dos papéis de parede era realmente bastante brasileirado era um índio era ali o pinguim formato de índio tinha brincadeiras que eles faziam com o Linux tinha uma coisa bem brasileira eles haviam bastante a bandeira do Brasil era uma coisa realmente bem legal e ele tinha um diferencial que era a questão do tamanho deles o Morimoto conseguiu fazer uma distribuição que funcionava naquele CD-ROM mini que era de 80 megas que era mais barato e as pessoas começaram a usar bastante chamava muita atenção e o Curumim era bem legalzinho mas sim ele tinha alguma dificuldade de você colocar a sua linha principalmente em relação a questão de drivers porque por ele ser pequeno uma das coisas que tinha que acabar cortando era a quantidade de drivers de suporte que tinha e aí tinha drivers para os computadores mais comuns da época e aí se você tinha um computador tinha uma platinha de vídeo diferente ou uma platinha de som diferente alguma coisa que fosse um pouco diferente e acabava que você tinha dificuldade de fazer o Curumim subir como outros Linux também sempre foi uma dificuldade muito grande em relação a isso e realmente foi o Ubuntu que trouxe essa facilidade maior de uso do Linux em ambientes desktop com maior quantidade de drivers e tal e o Ubuntu é uma notariedade muito grande por causa disso alguém está instalando comigo aí com o pessoal o CentOS a Dayane também mais alguém pessoal boa o Ricardo onde é que legal a tudo assim todas as distribuições tem as versões mínimas mesmo tem as versões de tal que você tem a opção, por exemplo, como a gente já falou, a gente já falou da textão mínima, é você ter, desculpa, a netital, ele tem só a base do sistema e qualquer outro pacote adicionado que você queira, por exemplo, instalar um SSH-SERV, ou instalar um... instalar um interface gráfica e tal, ele acaba baixando esse pacote na internet. Mas aqui, como tem uma textão completa, você vê, já está rapidinho, já está pegando os pacotes da própria Weezing, vai ser mais rápido, mas se você não tivesse, com a internet você conseguirá fazer a instalação de boa. Lodião, ela não fica uma instalação mais lenta, mesmo sendo a ISO mais completa, não demora mais a instalação, porque ele vai buscar alguma atualização de pacote na internet? Cara, o Ubuntu tem esse drama, porque ele te pergunta ali na instalação se você quer fazer a atualização de pacote na instalação, e mesmo desmarcando, eu já percebi que muitas das instalações que eu fiz, ele mesmo assim acaba buscando atualização na internet, o que me deixa bastante irritado. Mas no SSH, normalmente, eu não vejo essa dificuldade, não. Tanto é que você vê aqui, eu estou com a instalação completa, e eu estou acompanhando aqui justamente para ver isso, e até agora, o momento, ele não está baixando nada na internet. Eu acho que ele vai fazer a instalação só pelo que está na ISO mesmo. Mas no Ubuntu e no Mint, que é baseado no Ubuntu, eu já tive esse problema, e isso me irrita bastante, porque eu sempre desmarco a opção de identificar todos os pacotes na instalação, e mesmo assim, se você observar na instalação, ele acaba fazendo a atualização de alguns pacotes. Ao menos que você realmente tire totalmente a internet, aí ele não tem onde buscar, ele acaba instalando de boa. Mas aí, se você tem internet, que é o nome de um padrão, você não tem que ficar de ativo ou desativo, acaba tendo esse problema. Mas no SSH, normalmente, eu não vejo esse problema, não. Fico até acompanhando aqui para ver, eu fiz que não vai ter, não. Então, eu acho que vai ser de boa. Beleza, obrigado. Não é só o CentOS 8, não, Antônio. Eu tinha falado isso na aula, eu acho que também na quarta-feira, e também falei na questão das aulas que normalmente eu faço com o Linux, que muda muito rápido. Por exemplo, um comando bem simples, são comandos, por exemplo, que saíram do Debian e saíram também do Ubuntu, mais novo, é o FConfig, o Netstat. Já não tem mais esses comandos, por padrão. Você tem que instalar o pacote. A mesma coisa no CentOS, o FConfig também tiraram, e aí essas mudanças sempre acontecem. Ou seja, não é só do CentOS 7 para o 8 que aconteceu isso, não. Aconteceu isso também no Ubuntu, aconteceu isso também no Debian, essa mudança de alguns pacotes, base. Você tem que acabar instalando o NetTools, que eu acabo instalando, porque realmente eu não me acostumei ainda com o SS, com o IPA, e como eu falei, acabo defendendo. Para mim, o FConfig não tem por que tirar, porque era um comando tão simples, não interfere nada na vida de ninguém, e não tem nenhuma vulnerabilidade. É um comando, para mim, a saída do comando do FConfig é mais bonita e mais leve do que o IPA. Mas, infelizmente, e por questão como eu, já está falando, acaba considerando alegado, não vai ter mais atualização, você acaba se preocupando um pouco em realmente instalar isso, porque acaba não tendo mais questão de atuação de segurança. e aí você acaba tendo que aprender e realmente passar a usar o IPA e o SS. Se for um servidor de produção, em alguma empresa que eu estiver trabalhando ou dando suporte, se não tiver o pacote, eu acabo não instalando, como eu falei, por questão mesmo de delegado e questão de atualização. Mas, se for algum servidor meu, alguma coisa minha, que eu tenho uma maior competência em poder estar fazendo essas atuações, eu acabo instalando, porque me facilita. E, queira ou não queira, qualquer hora ali, eu acabo indo e instalando. E tentando rodar o IPA. E o IPA. Está aqui instalando. Eu estou com dificuldade. e tirar o malware quando eu clico aqui. Mas no control da direita, meu Deus. Eu estou com isso. Eu acho que o meu control está com tudo. Eu tenho que captar um pouco mais de força. Eu já vi isso aqui. Eu já vi isso aqui. Eu já tinha visto. Acho que o meu control está com. o meu control está com a instalação do SSH. A instalação do SSH. A gente vai fazer mais para frente também ou não? A instalação do SSH? Isso. Eu acho que já vinha instalado por padrão, mas a gente pode falar assim. Não, tá. Uma vez eu instalei aqui, tentei instalar, bate-cabeça aqui para acessar e... Não consegui. Mesmo pesquisando. Calou, mas não deu uns probleminhas aqui. Pronto, está vendo? E você já tem alguma experienciazinha com Linux, né? Já, já bateu. Fiquei um dia todinho aqui. Só instala nele. E você ia ficar se batendo aí porque é uma coisa que todo mundo bate. Por isso que eu digo, o cara do SS não tem do automoional. Eu vou mostrar para vocês o que é. É uma coisinha simples, mas é uma... Imagino, mas é questão do dia a dia mesmo. É uma coisinha que tem no SSH que me irrita. Me irrita não porque é uma questão de segurança, mas eu vou mostrar para vocês o que é que acontece. Não, beleza. O Ulisses, você já trabalha com o OpenShift? Muito pouco, Ulisses, em relação ao trabalho mesmo, mas eu trabalho muito com o OpenShift. Não, Leandro. Não é questão de me mexer no SSH, no SSH, não. Eu vou mostrar para vocês. Alguém sabe, pessoal? Alguém quer dar alguma dica aí no chat? Por que tem essa dificuldade do acesso ao SSH, mesmo que estávamos no SSH, no CentOS? Quer dificuldade, por exemplo, mais que firewall? Como é que eu desativo isso? Não vale procurar no Google e colocar a coisa aqui copiada, não. Quero que vocês saibam. Se não sabem, se for procurar no Google, não falam, não. Que a gente fala aqui durante a aula, para ter uma dinâmica em relação ao que vai ser feito. Mas é o primeiro passo para quem realmente vai instalar o CentOS. A primeira coisa que eu indico é fazer isso, e depois, quando você estiver e tudo funcionando direitinho, e aí a gente acaba depois tendo que ativar isso, se necessário, ou se realmente for necessário ativar, ativar de uma forma mais direcionada. Antônio Cacinda é o Firon do CentOS, que vem ativado para o padrão, exatamente, Fábio. O SSLinux, tá? Quem já tiver instalado aí o Carlos, e quiser dar uma olhadinha no Carlos, é no SSLinux, que eu vou mostrar para vocês aqui, que ele vem ativado. Essa chatice aí, que você tem que desativar, e não só desativar, você tem que desativar e reinicializar o servidor para que as funções realmente funcionem. é você ir lá, eu vou mostrar para vocês, mas é ir lá no config do SSLinux, e tirar lá o enforcing para disable, e depois disso reiniciar a máquina. Ah, você vai dizer, ah, mas você tem uma opção de você forçar e tal, e não ter que iniciar a máquina, cara, mas mesmo assim, por questão disso. Se for um servidor em produção, normalmente já vai estar com o SSLinux desativado, ou com... É, mas... Mas eu, sinceramente, normalmente o que você recomenda é que você coloque em exemplo e iniciar esse servidor. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Pronto, pessoal. Depois, só por questão de informação mesmo, não vi realmente a necessidade, pelo menos a prioridade, só se ele fizer por background, mas ali ele não mostrou nada que precisasse realmente fazer a atualização de pacote em instalação. Só acaba a instalação, só estou reinicializando. E vamos fazer aqui o... Bom, pessoal, já está aqui a instalação, tá? Vou logar com o usuário boot, vou colocar do lado assim. Primeira coisa, pessoal, que eu faço aqui, é vir no etc, tá? Excel, Linux, config, e aqui tem a opção de enforcing, tá? A única coisa que eu faço é colocar disable, ok? Essa é a forma que você tem aqui de desativar o firewall completo, tá? Que é o que dificulta aí normalmente. E como o Carlos falou, ele prende o SSH, se a gente falasse os apps do servidor web, a gente ia ter que... A gente acaba peinando. Eu já vi, já vi colegas, assim, em ambiente de produção, o cara não usava muito o CentOS, normalmente usava o robô, o Debian e tal, e estava ali tentando, 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 assim, eu não acabava não interferindo, deixava ele tentando, até que eu cheguei a mão, cara, se não, já instalei aqui o Apache, instalei aqui alguns serviços, o cara não quer inicializar nenhum tal, o serviço está ativo, tal, não sei o quê. Cara, é só isso aqui, vai lá e faz isso. Aí, não, o que eu estou falando? Essa é uma primeira coisa aí que as pessoas acabam usando, acabam usando o Ubuntu para dar aula. A primeira coisa é a chatice de ter que desativar o SLinux. Ok? E eu não sei se o CentOS 7 vem com o Fireld, alguém sabe dizer, se o Fireld é ativo, eu também acabo desativando ele. Eu acabei não oriando aqui. O Fireld. Qual o comando, Rodinei, de desativar o SLinux? Mostra assim. Vou mostrar aqui o arquivo para você. É esse aqui, é o V, tá? O Vim. Não sei se... Vamos no VIA que é mais seguro, depois eu acho que tem um Vim instalar. No arquivo, barra Tc, barra SLinux, barra config. Ok? Você vem aqui, no SLinux, igual, vai estar em forcing, tá? Aí você vai colocar em invisible. Feito isso, você vai sair e salvar, tá? No Vim, é usando aqui embaixo, dois pontos, WQ, tá? E aí ele salva, e você dá um reboot, que é reinicializando, tá? O outro Fireld que eu falei, pessoal, é esse aqui, ó. Eu vou dar um System CTL status, tá? E aqui, eu tenho aqui um serviço, sim, ó. Fireld.service, ele está ativo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, tá? Quem assistiu a aula aí do NGigs e Apache, vai ver, ó, eu estou usando os mesmos comandos, que aqui, ó, que é o System CTL stop, tá? Fireld, é o nome do serviço, tá? Eu vou parar ele, e vou dar um disable, para ele não inicializar, junto com o sistema, ok? E aí, dessa forma, ele desativa. Daiane está pedindo para colocar um comando no chat, é o comando desativar, eu vou colocar assim, slinux barra config, entra nesse, desculpa, peraí, entra nesse arquivo aí, e aí, lá na opção slinux, você vai colocar disable, depois disso, dá um reboot, vou escrever errado, tá? Mas é só, aí vocês entendem, é reboot, ok? E aí, para desativar o Fireld, ok? É o System CTL stop Fireld, e para desabilitar ele, da inicialização, é o disable, para o D, ok? Aqui eu não preciso reinicializar, porque eu tenho certeza que o serviço aqui, dessa forma, para, ok? Aqui, o serviço está inativo, tá? Eu vou confirmar se o SSH, está ativo, ok? Aqui, o porta 22 está no ar, e aí, eu vou ver qual é o IP, que essa máquina está pegando, ele está pegando, pessoal, IP de NAT, tá? Outra coisa também, que eu gosto de fazer, quando eu uso o, o Fireld, o VirtualBox, é mudar ele para Bridge, para pegar a mesma rede, do meu sistema, tá? E aí, ele vai alterar aqui, para o IP da minha rede, 192.168, ok? Aqui já está, 192.168.017, ok? Eu vou, agora, abrir meu put, estou esperando que eu te abri, já abriu aqui, na minha outra tela, e vou entrar no servidor, tá? Pessoal, se alguém tiver dúvida, como aqui são coisas um pouco básicas, mas se tiver dúvida, pode ir falando, tá? Os hábitos, o put, para quem não conhece, é o, um programa de acesso remoto, o VSSH, para Linux, tá? Eu estou colocando aqui, IP da minha máquina, porta padrão 22, ele vai abrir aqui, uma tela de login, para eu logar no meu servidor, e esquecer ali, o VirtualBox, para não ter que ficar, esquecer isso de toda hora, de estar saindo com o mouse, e tal, e acaba que eu não consigo, fazer marcações, na tela, sobre o, para mostrar para vocês, as informações, ok? Vou acessar aqui, o put, a mesma senha, que eu usei lá, tá? Eu já estou aqui localmente, na minha máquina, ok? Alguém tem alguma dúvida, até aqui? Você viu, que funcionou perfeitamente, o acesso CH, Carlos, sem fazer mais nada, era basicamente, o SLinux, que acaba não, trazendo essa dificuldade ainda, tá? É que funcionou também, certinho, valeu. Boa. Pronto, essa é uma das coisas, é que acaba tendo esse, esse impasse aí, na utilização do, 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 não é nada muito crítico, tá, pessoal, mas de novo, quem não está acostumado, acaba se batendo muito, e, às vezes, o suporte, e a pesquisa desse tipo de informação, não é muito simples, na internet, você acaba não achando uma coisa, bem direcionada para isso. Espera aqui, fechei o chat aqui, é muito bom. pessoal, quem está com a instalação aí, está aqui? Tá aqui? Tá aqui? Me ouvindo, não tem que estar por padrão, eu ouvi aí mesmo, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trocar também o nome do meu servidor, tá? Vou botar aqui, o data que serve, ok? Eu altero aqui no arquivo hostname, tem um comando também, barra bim, barra hostname, que você altera. Mas aí eu prefiro trocar, e vou reinicializar ele aqui, para o nome já vir, tudo corretinho. Deixa eu tirar aqui, da tela. o virtual box, e vou para o, só ficar com o put aqui, ok? Para facilitar aqui, nossa comunicação. Sim, tem o hostname CTL também, mas de novo, eu não sei porquê, acaba sendo um legado também, porque o hostname CTL, acaba sendo um comando um pouco mais novo. mas o hostname CTL, e o nome do servidor, ele já troca ali, em tempo real. Já muda algumas, algumas coisinhas, inclusive no, no arquivo de rede. Ok, estou aqui, já. Deixa eu ter a sessão. Pronto, pessoal, estamos aqui, eu vou só omitar aqui agora, o tamanho da tela, e vou tirar aqui, o, o alarmezinho que tem. Está legal para vocês aí, pessoal? O tamanho da letra? Está sim, está sim. Ótimo. Ótimo. Pronto. Tá? Como eu falei, vamos seguir aqui, o que a documentação pede, tá? Já escolhi aqui, a versão 5 do CentOS 7, mais que ele com a parte, tá? E está me dando aqui a documentação. Primeira coisa, pessoal, a instalação do repositório dos hábitos, tá? Na versão 5, ele vai dar um RPM no arquivo, diretamente, baixando aqui do repositório da CentOS, tá? Para quem não sabe, o RPM é o comando de instalação de pacotes nas ações Red Hat, tá? Seria aí equivalente, para quem não usou CentOS, era exatamente igual ao APT, do, desculpa, o RPM nesse caso aqui é igual ao DTKG, das ações Tebian, tá? O APT seria o equivalente ao I1, tá? A gente vai executar daqui a pouco. Primeira coisa que eu fiz foi instalar aqui, o repositório, tá? Vamos seguir aqui a documentação oficial. Ok? Depois ele pede fazer um clean-out, que é para baixar, fazer a limpeza dos repositórios, como é uma versão bem nova. Eu não tenho nada, já não tinha nada. Ele está dizendo aqui, ó, que foi feita a limpeza dos repositórios mais antigos, mas como não tinha nada, não deu, não tinha necessidade, mas para seguir aqui direitinho junto com vocês. E aqui, pessoal, onde vai fazer a instalação? No servidor, tá? Usando uma SQL, e aqui, ó, ele já instala o agente para o próprio servidor, tá? Que o servidor usado, ele se auto-monitora, te dá também informações de performance, informações de utilização do próprio servidor, ok? Aqui, agora, já estou usando o I1, que é equivalente aí, é mesmo, o APT, ou seja, ele vai lá no repositório que ele acabou de instalar, vai fazer o download do pacote, e a instalação para mim, ok? E já vai fazer isso aqui, ó, de forma automática. O Cacinda não é meu foco principal, tá? Trabalhar com os APT hoje, não sei se você participou das últimas aulas, hoje eu estou trabalhando na Cielo, alocada dentro da Cielo, no System Team, na parte de DevOps, eu cuido basicamente da parte de pipelines e cloud, eu já não trabalho mais com tudo, como eu trabalhava nas empresas exteriores que eu trabalhei, tá? Mas o APT sempre foi uma coisa que eu sempre trabalhei, tanto é que a gente comentou até na última aula, com um angolano que trabalha no Ministério, trabalhava no Ministério da Justiça, na mesma época que eu trabalhei, inclusive fui eu que trabalhei, trouxe para a minha equipe, os APT que o Ministério da Justiça e o INSS usam até hoje, foi instalado por mim, eu sempre fiz, sempre usei os APT, sempre instalei em consultorias e tudo, eu acabo sempre instalando, mas não é meu foco hoje, o trabalho direto com os APT, mas eu conheço bastante. Aqui, pessoal, ele já fez a... já verificou, já viu todos os pacotes, está trazendo para mim aqui, dizendo que já resolveu todas as dependências desse pacote, está dizendo aqui, que ele vai instalar o agente na versão 5, 0, 10, e o serve também na 5, 0, 10, que como a gente falou, que a gente vai instalar, e aqui acaba sendo algumas dependências que é obrigatório para eles fazerem a instalação e fazer o funcionamento. Vou apostar Y aqui, ele vai fazer o trabalho para mim. Ele aqui agora vai baixar a chave GPG, para confirmar que é um repositório seguro, e um repositório da própria oficial, que seria aqui a referência à chave GPG, questão de segurança, eu vou dar IES em tudo, e ele vai fazer a instalação dos pacotes. E aí, de novo, pessoal, a minha ideia também é desidentificar a questão das pessoas dizendo que tudo no Linux é difícil, que você tem que ter anos de experiência, que você tem que ser hack, tem que saber de shell e tal, cara, é entender os comandos, é entender as coisas, é ver a documentação. Claro que quando dá um pauzinho, aí você tem que ter um trovechou, você tem que ter um conhecimento um pouco mais avançado e tal, mas, cara, comece a meter as caras aí no Linux, vocês vão ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Ele já instalou aqui, ok? Os pacotes, vou vir aqui agora. ele pede para instalar uma série de, uma coletânea de software da Red Hat. Eu não sei, sinceramente, o que tem dentro desse pacote, mas o que eu estou vendo aqui é que ele está só citando a instalação desse pacote, que é o CentOS Release CSL. Pelo que eu vi rapidamente, ele é um repositório de lançamentos, ou seja, de atualizações da própria Red Hat para o CentOS, ok? E pronto, eu estou com o servidor, CentOS, desculpa, o servidor Zapx instalado, tá? Ele já está aqui instalado e a primeira coisa que ele pede para fazer, é habilitar o front-end, ok? A gente vai habilitar agora, no repositório do CentOS, tá? A opção de instalar os Zapx front-end. Por quê, pessoal? O que a gente instalou até agora foi o agente de verificação do servidor e o Zapx server, que é o quê? a Intim, a máquina de funcionamento do servidor, ok? Até o momento aqui, aqueles dois pacotes que a gente falou, não estava incluso o front-end, que é essa interface web que vocês usam, que é a interface web baseada no Apache, tá? E aí, por isso, que agora a gente tem que ir lá, onde ele está pedindo aqui, nesse arquivo, ok? De repositório do I1, ok? E aqui no front-end, está desabilitado, tá? E eu vou aqui, habilitar agora a opção de fazer a instalação do front-end, ok? Vou dar aqui, salvar, alterei ali para enable 1, vou salvar esse pacote e agora eu vou pedir para ele instalar os pacotes do web MySQL, ou seja, a versão do Zapx web para MySQL e a configuração do Apache, ok? Ele vai fazer essa instalação para mim. Ok, ó, ele agora está ouvindo instalação desse pacote, tem várias dependências aqui, acaba sendo a maioria aqui, o PHP, o Zapx ele usa a interface dele, basicamente é desenvolvida em PHP, tem algumas coisas aqui, o Python também, tá? Mas aqui basicamente a instalação do front-end web está baseada no PHP dos Zapx. O Luiz está falando que parece ser fácil instalar os Zapx no CentOS, cara, o Ubuntu é a mesma coisa, o Luiz, se você for lá, o Ubuntu é a mesma coisa, a única coisa que você vai mudar ali, em vez de dar um RPM vai ser um DPKG, em vez de dar um 1.1 vai dar um, em vez de dar um APT, em 1 vai dar um APT, mas enquanto está instalando aqui, isso aqui demora um pouquinho, vou mostrar aqui para vocês, vou abrir em outra aba aqui, só para a gente não perder aqui o foco, eu vou escolher aqui a opção Ubuntu, tá? versão 20, a mais que é da parte, a mesma coisa, WGET, depois o DPKG, lembra que eu falei? É para substituir o RPM, APT, UPDATE, é a substituição do IN1, e aqui, instala, inclusive, aqui ainda é mais fácil, aqui já instala o servidor, o front-end, o Apache, e os apps da gente, ou seja, esses dois passos que a gente fez, que era ativar o repositório do Ubuntu, para instalar o front-end, nem precisando no Ubuntu, e depois já vai para a base de dados, você vai ver que é exatamente, daqui para baixo é exatamente igual ao IN1, ou seja, no Ubuntu é ainda muito mais fácil, tá? Você falou que teve um problema no MariaDB, aí já pode ser uma questão do seguinte, tá, pessoal? O MySQL é uma base de dados também muito, sempre foi muito forte, na parte do Open Source, só que infelizmente era, uma empresa comprou ela, tá? que é a Oracle, a Oracle comprou a MySQL e fechou o código, ou seja, passou a ser um produto, não fechou o código, tá, desculpa, ele passou a ser um produto Enterprise, ou seja, o MySQL se virou uma versão Enterprise, e eles lançaram um fork do projeto MySQL, chamado MariaDB, ou seja, MariaDB na época é um fork, como pensou-se do projeto MySQL, que virou um produto Enterprise, e aí acaba tendo que alguns produtos, ainda não se adaptavam 100% ao MariaDB, tá? Apesar de funcionamento ser igual, mais questão de funcionamento e tal, eu já vi vários produtos, que tentaram se adaptar, tirando o MySQL por MariaDB, e ter algumas pequenas particularidades, que acabam realmente transestando um pouco mais de trope em chute, mas, por isso, posso te ajudar sim, depois, no off-topic, aqui no final da aula, a gente pode, eu posso ter acesso à sua máquina, você me der acesso aí, a gente tem a opção aqui do Zoom, de compartilhar a sua tela, e eu ter acesso ao seu shell, aí a gente tentar resolver um trope em chute aqui, até para todo mundo participar, sem problema nenhum. Ok? O Cassino está falando aqui, que eu estou na coisa mais bem explicada, Cassino, eu tento ser o mais simples possível, porque, de novo, eu não estou aqui para fazer dificuldade, eu não sou nenhum mago do Linux, eu já sempre mostrei para vocês, que eu uso muito documentação oficiais, eu copio e colo esses comandos, eu não sei se comandos de cabeça, não tem necessidade de eu saber, mas a minha experiência é mais voltada na parte do em chute, se der algum pau aqui, eu vou tentar, e ter uma facilidade maior de resolver, eu conheço um pouco de todos os produtos, e consigo montar uma estrutura de arquitetura, para montar, por exemplo, um data center, montar uma estrutura para alguma empresa, é o que acaba sendo um pouco maior de quem tem mais experiência, mas, cara, Linux é um conhecimento que todo mundo tem que ter, e eu tenho que fazer realmente isso da forma mais fácil possível. É o que o Justino falou, tudo é fácil quando não dá pau, sim, quando começa a dar pau, aí realmente, começa as dificuldades, aí realmente começa a dar um pau. De novo, o Leandro também falou, mas também é você entender, não sair decorando tudo, eu estou copiando cada comando, explicando exatamente o que é, para vocês terem ideia do que a gente está fazendo, aqui é a mesma coisa, ele já está aqui funcionando, ele está dizendo aqui, que vai adicionar a chave do repositório, eu vou dizer que sim, para ele realmente começar aqui agora, a instalação dos pacotes, ok? ou seja, até o momento ali, ele está fazendo o download, e verificando as dependências, e agora ele está fazendo realmente a instalação desse serviço. Daiane, você que também está instalando aí, está tudo direitinho? Udney? O Leopoldo aí, eu não gravei a mão, está instalando, mas quem estiver instalando aí, pessoal, tiver qualquer dúvida, podem ir falando, eu falei assim, que eu acabo instalando, copiando e colando, mas nesse caso aqui do Zap, eu saberia fazer sem copiar e colar, estou fazendo para vocês aqui, para mostrar como seria o dia a dia de uma pessoa que está ali, está no funcionamento, mas claro que algumas coisas a gente acaba sabendo, mas é tudo direitinho, instalado, tá? Completo, vamos voltar na documentação, para a gente seguir aqui direitinho, ele pede para criar a base de dados, o que acontece, pessoal, esse comando aqui, do MySQL, ele faz o seguinte, usa o usuário root e peça uma senha, tá? Ele está dizendo aqui, que não existe o comando MySQL, ok? Possivelmente, porque ele instalou o MariaDB, mas, já demos um pauzinho aqui, ele não instalou nenhum dos dois, deixa eu ver aqui, por quê? Aqui já é um troubleshootingzinho, eu já instalei o... o MySQL, tá? Eu vou dar aqui um SSNAT, o serviço realmente MySQL, não está no A, nem o Apache, eu vou tentar ver aqui, possivelmente, ele não realmente não instalou o MySQL, instalou sim, por que que o comando não está aqui? Vamos ver se ele não está no path, ou se é algum outro comando. Aqui já é um pauzinho que na documentação não teria que dar esse pau, ele já teria que rodar aqui o MySQL, e já teria que rodar. Aí, já não tem aqui o pacote MySQL, nem tem o MariaDB. Eu vou tentar aqui, vou abrir uma outra sessão aqui, para tentar descobrir onde é que está ele, para poder mostrar para vocês. Alguém de vocês aí já conseguiu? Eu vou abrir uma sessão aqui, eu vou abrir uma sessão aqui. E assim o que é, pessoal? Para vocês verem. Realmente o pacote não está instalado. Qual é o problema aqui da documentação? E aí que dificulta, por exemplo, para quem não sabe. Ele aqui, ele instalou o pacote do servidor para MySQL, instalou aqui o Zag, só que aí tem um problema. Ele não instalou, coisa que normalmente, aí é outra coisa que no Ubuntu facilita. O Ubuntu, quando você vai instalar algum serviço desse, ele normalmente verifica que tem necessidade, se você tem o Apache, e você tem o MySQL instalado, e instala para você. Nesse caso aqui, ele não instalou. Ou seja, ele não usou isso como dependência, e não fez a instalação desse, a gente vai ter que vir aqui, e instalar o MySQL server, para poder rodar o comando. Ok? Já está dizendo que não tem o MySQL. Deixa eu ver aqui se tem o MariaDB. Possivelmente já está aqui na versão MariaDB. Ok? Já é o MariaDB, que como eu falei, é exatamente o foco do MySQL. A gente vai instalar aqui, e vamos fazer o funcionamento dele no MariaDB. É horrível, Luiz. Mas de novo, aí de novo já é a briga da questão do open source com o pago. Ou seja, a gente teve esse fechamento do MySQL pela Oracle, e os pacotes começaram a ter que se adaptar ao uso. E a gente vai tentar aqui, fazer esse ajuste. Ok? Ok. Terrível, não é, Luiz? Mas a gente tem que se adaptar. Tem que ir aprendendo. É o I1 está o MariaDB. Deixa eu tentar subir aqui. Mas eu vou... Vou jogar aqui no MariaDB e passo o server. É tudo minúsculo, tá? O corretor acabou colocando o maiúsculo aí, mas é tudo minúsculo. E aí, possivelmente, a gente vai ter que adaptar o comando também. Possivelmente, não vai ser MySQL, tá? Vai ser o MariaDB. Eu não sei se o MariaDB no centro-aça queria um link para o comando MySQL funcionar, mas aí já é uma adaptação que a gente vai ter que fazer. E aqui também, ó, ele está dizendo para uso aqui, ó, fazer a promoção, ou seja, a inserção inicial do esquema e da base de dados, está usando aqui a versão MySQL. A gente vai tentar também fazer esse importe. Na verdade, antes de fazer isso, eu vou olhar nesse arquivo, nesse diretório, tem uma versão específica para a MariaDB, senão a gente vai tentar fazer aqui justamente com essa versão do MySQL para ver se vai funcionar. Senão a gente vai tentar, de novo, fazer um probenchingzinho para ver se funciona. Vamos ver agora se o MySQL já está aqui rodando, tá? Ele já instalou o MariaDB, ok? Mas ele não inicializou o serviço. Vamos ver aqui se ele tem o serviço aqui, ó. Status MariaDB. Ok? Ó, ele já está aqui, mas está dizendo que está inativo, tá? Não está ativo. Vamos dar um start e vamos ver se ele funciona. Ok? Vamos agora ver, ó. E agora ele está inicializado o serviço MariaDB. Bem, tá? Você vê, pessoal, ó, os comandos, ó, tudo, ó, MySQL, ó, MySQL e tal, porque, como eu falei, já é só uma questão da homiculatura mesmo comercial, mas o que está atrás do MariaDB é exatamente, ó, o MySQL, ok? O que eu fiz aqui, ó, após instalar, eu vou ter um SS NAT que verifica quais são as portas e os serviços que estão ativos na minha máquina. Não vi nada aqui em referência à porta do MySQL, que é o 3386, tá? Só estava aqui a 22, a 25, algumas portas de serviço aqui do SSH, já é antigo. E aí eu startei o serviço, tá? Consiste em CTRL, start MariaDB, que eu sei que é o nome do serviço. E depois eu verifiquei aqui, ó, novamente o status e eu vi agora que ele está ativo e rodando. Se eu der um SSS agora NAT, eu vou ver aqui a porta do 3306 ativa, ou seja, o meu MySQL está funcionando. Vou agora aqui, ó, tentar dar o MySQL, e agora, e já vi aqui, ó, ele cria um link para o comando MySQL, ou seja, mesmo instalando o MariaDB, mas o comando continua, não é se estiver sendo o MySQL. Aí agora a gente vai voltar lá na documentação e vamos tentar agora dar aqui, ó, MySQL menos root, ok? P. Ou seja, ele vai pedir a senha. Como aí a instalação inicial não tem senha nenhuma, eu vou dar em, então, ele já diz, ó, bem-vindo ao monitor do MariaDB, tá? MariaDB Server, e aqui já estou dentro da minha, do meu servidor MariaDB, tá? Que é o meu servidor MySQL. Aí agora, aqui dentro, tá? É que eu vou colocar esses comandos, minha por minha, tá, pessoal? E aqui também não tem dificuldade para quem está começando, que acaba querendo copiar isso aqui, tudo e colar. Veja aqui, pessoal, é um comando, em vermelho, aqui ele está dizendo, vai pedir a password, como a gente está em instalação do zero, é apertar em, pessoal. Tem muita gente que tem dificuldade que acaba morrendo nesse passo de ter que procurar, porque não sabe que essa questão da instalação padrão tem sensinha, ok? E aqui, isso aqui, é exatamente isso aqui, só que está com MariaDB, tá? É isso aqui, a identificação do serviço, tá? E aí eu só vou copiar do create para cá. O que é que eu estou fazendo aqui com esse comando? Crie uma base de dados chamada Zapps, usando o tipo de carácter UTF-8 e o collate, tá? UTF-8, ou seja, a gente está usando aqui o padrão de caracteres UTF-8. Não vou entrar nesse detalhes, é uma questão de nomenclatura de utilização de caracteres, tá? Questão de acentuação e tal, e aí eu vou fazer isso, ele vai dizer, quer ok, uma linha afetada, e eu vou agora para a questão da criação do usuário Zapps, para a base de dados. Ele vai dizer, crie um usuário Zapps para acesso ao servidor local, ou seja, esse servidor identificado pela password. Aí aqui, pessoal, é outra coisa também que ele não avisa aqui, tá? Mas eu tenho que trocar esse password pela senha que eu quero colocar, senão a senha do meu usuário vai virar password, depois na hora de você configurar o mais que ele vai perguntar qual é a senha, você não vai saber qual é. Isso também são algumas pegadinhas, você vê aqui na documentação, mesmo oficial, não te dá uma clareza em relação ao tipo de coisa. Eu vou colocar aqui um senha qualquer, tá? Eu vou colocar aqui, pro evolua, e essa vai ser a senha de conexão dos usuários Zapps, tá? Na massa de dados. Eu vou apertar enter e ele vai dizer, quer ok, tá? E agora eu vou dar as permissões gerais para esse usuário Zapps, tá? Ele tá dando aqui, garanta todos os privilégios para o usuário Zapps, tá? E qualquer coisa a mais para esse servidor local. E vou dar um enter, ele vai dar aqui, ó, também quer ok, e depois vou dar um kit e vou sair, tá? Pronto. Criei minha base de dados, criei o usuário, dei permissão ao usuário e saí. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá bem explicado, tá tudo direitinho? Devo botar um pouco lá no password, ou, Louriel, por favor? Aqui na password, na documentação, ele só fala aqui, cria um usuário indicado by password, tá? Ele fala aqui, ó, mas ele não identifica que essa informação aqui, password, é a password que você quer criar para o usuário usado, acessar a base de dados, ok? Ou seja, essa opção de password aqui, principalmente em produção, você tem que trocar, porque senão a situação vai ficar com o usuário password, e qualquer pessoa que consiga, vai ter seu servidor. Lá no password em vermelho, ali, seria digitar mesmo esse password? Aqui, não, 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 aqui é em branco, é outra dica também. Normalmente, quando você faz a instalação do zero, do mais que é, a senha vem em branco, não tem nenhuma senha de root para o serviço. Depois configura lá embaixo, né? Isso. Pronto, saímos. Aí, pessoal, aqui só uma dicasinha, lembra que eu falei lá que o comando para acessar era aqui, o mais que é, e ele pedia a senha? Eu vou fazer agora o teste com o usuário que eu criei. Outra questão também, é igual de aprendizado, não tem na documentação. que é aqui, ó, mais que é, eu estou pedindo para entrar com o usuário Zabbix, e menos p, ele vai me pedir a senha. Qual é a senha que eu criei? Pro evolua. Vou até copiar e colar aqui, para vocês verem. Copiar e colar, ele entrou agora, ok? Com o usuário, Zabbix, ou seja, com o usuário que eu acabei de criar. eu vou dar um SHAW, database, tá? Databases, ok? E aqui ele vai me dizer, tem a informação de esquema do MySQL, tá? Uma base de dados teste que ele cria por questão de teste, e agora, a base de dados, ó, que eu criei lá, que é o Zabbix, ok? Ou seja, aqui, ó, eu estou usando o usuário Zabbix, ok? Só para vocês se identificarem e saberem o que é que a documentação está falando aqui, de novo, para você não só copiar e colar. Ele está acessando aqui o MySQL com o usuário root, tá? Ele vai pedir uma senha, a senha vai estar em branco, e depois tem as opções aqui de criar essa base de dados e o usuário do Zabbix. E aí, agora, tem uma dica, agora, já mesmo, questão de produção e questão de se for usar isso no trabalho de vocês. O MySQL, o MySQL, por padrão, vem sem senha de root, tá? E você vê que, no momento, aqui, ó, diz para você, cara, tenha cuidado, porque eu criei o usuário do Zabbix, você botou uma senha, mas o usuário root está sem senha. Se eu vim aqui, no serviço, no Sari aqui, tá? Vou dar um kit. E vim aqui, no MySQL root, e apertar enter, sem senha nenhuma, ele vai acabar a seção. Ou seja, eu coloquei uma senha para o usuário, mas o root está sem senha, ok? E aí, normalmente, eu vou aqui na internet e coloco, update, password, MySQL, security. Tem um comando do MySQL, do MariaDB, que é um comando de correção de segurança inicial. Eu vou tentar ver aqui, que eu não lembro de cabeça, exatamente, tá? Mas eu sei que tem um comando, alguém aí, sabe, pessoal? Alguém de base de dados aí? Mas tem um comando, MySQL, security installation, tá? Eu não vou rodar aqui, porque eu não quero me preocupar com isso, porque eu estou falando. Mas tem esse comando aqui, pessoal, que ao rodar, ou então depois que vocês pesquisem, ele vai te dizer, coloca uma senha de root, você vai colocar uma senha de root, vai te dizer, tira as permissões de acesso geral para alguns usuários, você vai fazendo uma questão de instalação de segurança por ser uma SQL, ok? E aí, isso é uma dica importante para vocês forem colocar essa produção, porque muita gente acaba copiando e colando, vai criar uma senha para o usuário nos hábitos, mas está com o usuário root sim, sim. Ou seja, qualquer pessoa vai acessar seu servidor, vai apagar sua base de dados e vai dar ali serviço para você. se deu pau aí, depois a gente vê, eu vejo isso com calma, esqueceu a senha, então não vai conseguir. Aí, pessoal, esse comando também, se você já colocou a senha anterior, tanto aqui quanto no security instalado, ele vai te pedir a senha atual se você tiver para colocar a senha. Aí vai te dar a opção de você trocar. Se você não tem, infelizmente vai dar pau. Voltando aqui, como eu falei agora, ele vai fazer a inserção do... O que é que ele está dizendo aqui, pessoal? o zcat é para descompactar, ele vai... O z é de zip, ele vai descompactar esse aqui, que é um zip, é um gzip, ou seja, é um arquivo compactado. E o cat é para ler esse arquivo, e ele vai ler esse arquivo aqui que está dentro desse diretório, que ele já diz, que é criar a base de... Não é nem criar a base de dados, é criar as informações iniciais dessa base de dados SQL, dos habits, usando o usuário dos habits, e a senha aqui está pedindo a senha e está dizendo que vai usar a base de dados zaps. Esse comando aqui é o MySQL com o usuário zaps, ele vai pedir uma senha e vai usar a base de dados zaps. Vou apertar aí e vai me pedir a senha, que é a prova ou outro, coloquei, ele vai demorar um pouquinho e o certo é realmente que demora um pouquinho porque agora ele está inserindo as informações iniciais do MySQL para a base de dados dos habits. Ok? Até aqui, pessoal, tudo certinho? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Boa! Boa, Mara! Perdeza! Então, pronto, pessoal, acabou, tá? Eu não sou muito bom de novo em MySQL, tá? Não é minha posição, mas eu conheço alguns comandos. Eu vou dar aqui um show databases, tá? Só para tentar mostrar para vocês aqui, que tem aqui, ó. Ele criou uma tabela de performance aqui, tá? E algumas informações aqui dos habits. Se eu não me engano, aqui eu vou dar um use zabbix. Ele vai usar a base de dados dos habits. Ele mudou aqui, ó, a base para zabbix. E eu, se eu não me engano, aqui eu tenho um show tables, que é mostrar as tabelas. É isso mesmo, tá? E aqui, ó, eu consigo mostrar as tabelas que aquele comando criou, tá? São as tabelas nos habits. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Actions, alerts. São as bases, são as tabelas da base de dados dos habits que eu criei ali com aquele comando que são necessárias para o funcionamento dos habits, ok? Já está tudo certinho até agora com o meu servidor de base de dados também, sem nenhuma intercorrência, ok? E agora aqui, ó, ele vai pedir para editar o arquivo de configuração dos habits, tá? E vai pedir, ó, só aqui que ele te dá uma pequena dicazinha. Pessoal, só instalar aqui o vim, tá? Que eu tenho... Não, vou continuar usando o VI mesmo. Não vai interferir. É só mesmo questão de usar dele. Ele está te pedindo aqui, ó, para trocar a senha do... dos habits, tá? Ou seja, a senha da base de dados. É nesse aqui, ó. É DB password, ok? Para quem sabe usar o... O... O vim... Eu posso dar aqui um barra dp password. Ele já vai diretamente para onde está. Se eu ver aqui, dp password com P maiúsculo. Password. Ok? Ele já me mostra aqui, ó, a base de dados, ok? E aqui, ó, como eu aterei, ou seja, como ele tem uma senha, ele está me pedindo para colocar a senha aqui. Só que eu estou desconfiando de uma coisa, tá? Está tudo comentado nesse arquivo. Eu estou tentando... Eu vou tentar ver aqui se esse realmente é o arquivo de configuração que o Zabc está... Vai considerar. Porque eu vou colocar aqui a parte de senha, mas eu estou com receio de que o Zabc está tudo comentado ser só um arquivo de exemplo. Mesmo estando na documentação oficial, ok? Para vir editar esse arquivo, eu vou dar uma... Uma horéria aqui. Eu vou entrar no arquivo do Zabc, tá? E vou olhar aqui. Ele realmente só tem esse arquivo. Eu vou editar como ele está pedindo e se der pal, a gente vai configurar. Vou dar aqui, ó, DB password, tá? Com barra. Ele vai procurar no arquivo onde está. E vou trocar só aqui. Como ele está pedindo. Ele está dizendo que é para colocar aqui a senha que eu coloquei, que é a ProEvolua, que é a senha do usuário Zabc. Ok? Vou dar aqui, ó, salvar. Vou usar exatamente como está. Ele está me pedindo aqui, ó, na configuração do PHP para colocar a minha time zone. Isso é importante, mas, assim, para efeito de teste você não pode, não precisa se preocupar tanto. É só a questão mesmo aqui, ó, de descomentar, tanto é que vem comentado. É descomentar e eu posso colocar aqui o que eu quero. Por exemplo, vou colocar aqui, a gente está, meu Deus, América Bahia. Eu acho que funciona. América Bahia. Ok? Vou salvar aqui, tá? Ou seja, porque eu estou em Bahia. Se você estiver em Angola, você é África barra Angola. Ok? São Paulo, América barra São Paulo. Só vou dar uma PHP local time. Deixa eu só confirmar se é América só, América Bahia. Deixa eu ver se é assim mesmo. Ok? É isso mesmo. América Bahia. Tá? São Paulo, América São Paulo. Certo? Aqui, pessoal, é só o time zone para ele pegar a hora e o dia correto de acordo com a sua localização. Ok? É outra informação também que ele só coloca aqui, mas ele não te explica porquê. Mas, até ele diz aqui, na verdade, para você colocar a sua time zone correta. Tá? E agora ele está pedindo para estartar os serviços. Só que aqui, eu já estou vendo que vai dar um pau, mas eu vou te explicar porquê. Ele está mandando restartar todos os serviços. Ok? Ó. Tá? Iniciou. Eu vou dar um SS NAT. Ok? Ah, não, eu falei errado. Não deu pau, não. Por que eu achei que ia dar pau, pessoal? Porque ele está mandando restartar um serviço aqui, que é o Zark7. Tá? Ok, a gente instalou. Os apps da gente. Ok? E esse pacote do PHP que a gente instalou. Só que aqui, ó, tem uma diferença também que isso me chateia em relação ao CentOS, por que ele faz esse tipo de nomenclatura. Não é nada grave, mas ele tem essa questão. Ele usa o nome do pacote Apache. Lembra que quem participou da aula lá, a gente dá um system CTL, restart ou start ou stop no serviço Apache, porque o nome do pacote, o nome do programa é Apache, vai inicializar o Apache. só que no CentOS eles usam HTTPD. O D é de Diamond, ou seja, é o Diamond do HTTP. Ou seja, isso aqui, pessoal, nada mais é do que o servidor Apache rodando. E como a gente não tinha instalado ele, achei que ia dar pau, mas pelo que eu vi aqui não deu pau, ele usou o serviço direitinho aqui na porta 80, tá? E está teoricamente funcionando tudo direitinho, não deu nenhum pau, e ele inicializou o serviço, o pacote PHP, ou desculpa, o pacote Apache está instalado redondinho, tá? E agora aqui, ele está mandando dar um enable desses mesmos serviços, tá? O que eu estou fazendo aqui agora é só um enable, que é o quê? Estou dizendo para o sistema, tá? Que é para ele inicializar automaticamente esse serviço quando ele inicializar. Ou seja, aqui, enable, tá? Em vários serviços, ele está fazendo essa inicialização. Quando reinicializar o servidor, ele vai inicializar esse serviço automaticamente, se eu ter que me preocupar em inicializar eles manualmente, ok? E agora, ele está dizendo o seguinte, está tudo feito, vá agora lá e inicie seu servidor através desse endereço, tá? Que é o endereço HTTP, o endereço do meu servidor, ou o nome, se eu já estiver configurado o DNS, mas eu não tenho configurado o DNS, eu não lembro aqui qual é o IP, o 17, tá? Barra Zarks. E já veio agora para instalação de interface web, ou seja, até agora, ó, tudo bonitinho, tudo rodando. Quem está acompanhando, pessoal, até aqui, está tudo direitinho, chegou até essa tela? Eu não posso continuar com vocês se vocês não chegaram até aqui. Alguém deu pau até aqui? Ou está tudo certinho? Dou sim. Tem que estar ativo. System, CTL, Status, Zabbix, Traço server. Mostra aqui, ó, que o serviço Zabbix está rodando, ok? Está habilitado, para a INCES automática e está rodando, ok? Ou seja, até agora, tudo certinho. Pessoal, são 10 para as 8, já temos aqui bem avançada a instalação, eu vou parar 9 minutinhos, às 20 horas e a gente volta, eu vou continuar com o meu fone aqui, se vocês fizerem conversão de bolsa, eu vou ali pegar uma água, vou no banheiro rapidinho, e aí podem ir escrevendo, podem conversar entre vocês, o áudio de vocês está de novo ativo, eu vou continuar ouvindo aqui enquanto eu vou rapidinho nem pegar uma água e vocês também podem pegar uma, comer alguma coisa, 9 minutinhos, 8 minutinhos agora, a gente já volta, ok? Mas podem ir tirando dúvidas sempre amanhã. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto